Olá, seja muito bem-vindo. Vamos avaliar, apreciar aqui os resultados do açaí atacadista referente ao 3T23. Antes, um pouco do histórico aqui da ação. Muito importante observar isso. Açaí começou o ano aqui, primeiro pregão de janeiro de 2023, primeira semana, valendo R$18,99. E o último valor aqui registrado, R$10,96, pregão anterior, fechamento anterior, variação de menos R$8,03, ou menos 42,3%. Já aqui, comparando com um ano antes, estava valendo R$19,82 em 30 de outubro de 2022. E agora está valendo R$10,96, uma variação não muito grande, R$8,99, R$19,82, mas R$8,86, uma variação negativa, um pouco maior do que a do começo do ano. E corresponde a menos 44,7% de R$19,82 para R$10,96. Bastante desvalorização no setor, não somente para o açaí, mas também para o carrefour. Pão de açúcar, eu fiz o vídeo do pão de açúcar, é uma história um pouco mais complicada. E o Grupo Mateus, que vem se dando melhor nesse segmento de varejo, comida, alimentos, o Grupo Mateus vem se destacando de forma mais positiva. Então, vamos aguardar os resultados deles. Mas, por enquanto, aqui a situação está bem complicada para carrefour, açaí, pão de açúcar. Vamos ver os gráficos. Aqui nós observamos no começo do ano, R$18,99, e teve um leve voo de galinha aí, né? No começo do ano, mês de janeiro, muitas ações tiveram esse movimento de expectativa de alta em janeiro. E tudo aí, basicamente, muitas ações começaram a despencar até o mês de março, aproximadamente, mas o açaí continua despencando aqui até o mês 5. E ensaiou uma leve recuperação, porém, parece que os resultados do 2T23 não foram tão agradáveis. E a ação ficou aqui um pouco no lateral durante um tempo. E uma leve baixa aqui. Observar pelo gráfico semanal, a gente consegue ver que ela está em uma tendência de baixa, né? Mas está um pouquinho complicado. Um pouco mais essa lenha aqui, desde que ela estreou. 2.021, R$15,00, alta aqui para R$19,00, baixa mínima aqui nesse período para R$12,00, mais uma alta aqui R$21,00 aqui, R$21,36,00. E, novamente, aqui, hoje em dia, está na baixa. Não está na mínima. Na mínima, a gente observa aqui R$10,60, mas está bem próximo da mínima, né? Justamente aqui, R$10,61,00, está bem próximo da mínima aqui, menos ainda, R$10,38,00. Aqui R$10,61,00, mas está bem próximo da mínima. Então, vamos ver os resultados, né? Se o açaí tem aí expectativa de recuperação ou não. Vamos comparar primeiro o 3T22 com o 3T23, base anual, ok? Margem do EBITDA ajustado passou de 7,3 para 7,1, variação negativa de 0,2 pontos percentuais ou menos 2,5%. Margem bruta, 16,3 para 16,2, variação negativa de 0,1 ponto percentual ou menos 0,5%. Leve variação aqui de margem e a margem líquida passou de 2 para 1,1, variação negativa aqui de 0,9 ponto percentual ou menos 46,4%. Perigoso trabalhar com margem muito baixa, margem líquida principalmente, né? Quanto mais a margem cai, piora a situação para os ativos, né? Para as empresas, para as ações, porque a margem acaba atuando como um buffer, né? Ela pode absorver aí momentos mais difíceis da economia, porém, se a margem fica muito baixa e o varejo aqui nesse ramo já opera com margem bem enxuta, né? Então, fica complicado aí. Receita líquida 3T22 passou de 13,8 bi para 17. Um ganho aí de 3,1 bi ou 22,9%, lucro bruto 2,2 bi para 2,7, ganho de 502.000, 503 aí arredondando, um aumento aí de 22,3%, ebítida ajustado de 1 bi para 1,2 ou 201 bi a mais, 19,9% a mais e o lucro líquido 281 bi para 185, menos 96 ou menos 34,2%. Agora, na base trimestral, comparando 2T23 com o 3T23. Margem ebítida ajustado 7% para 7,1, aumento aí de 0,2 pontos percentuais ou 2,4%. Margem bruta 16 para 16,2, leve ganho também de 0,2 pontos percentuais ou 1,1%. E a margem líquida de 1% para 1,1, leve ganho também de 0,1 ponto percentual aqui, é um aumento de 11,5%. Interessante, né? Ganho de margem, isso acaba sendo bastante favorável para a ação. Aqui nós temos alguns pontos positivos. Na comparação anual, nós temos pontos negativos. Ficou aqui, praticamente todas as margens ficaram negativas. Porém, na base trimestral aqui, nós temos alguns números mais interessantes, leves variações positivas, o que pode indicar aí uma certa recuperação, né? Já aqui na receita líquida, 2T23 passou de 15,9 bi, 16 bi arredondando para 17. Excelente ganho de receita, sempre visto aí como fator extremamente positivo para o mercado. variação de 1 bi, ou seja, mais 6,4%. Lucro bruto, 2,5 bi para 2,7, aumento de 192 mil, um ganho de 7,5%. EBITDA ajustado, 1,1 para 1,2, 99 mil a mais, 8,9%, excelente, né? Ganho de aumento aí no EBITDA, muito bom, o mercado gosta disso. E o lucro líquido, de 156 para 185, uma variação positiva de 29 mil, ou 18,6%. Então, aqui na base trimestral, os números estão melhores, né? A gente observa na base anual, não está tão encorajador, não parece tão bom, porém, na base trimestral, parece que está havendo uma luz no fim do túnel, né? Vamos ver como é que vai ser a reação do mercado em relação a isso. Já nos 9 meses, extremamente importante observar isso, a margem EBITDA ajustado passou de 7,1%, comparando 9 meses, ok? Os primeiros 9 meses de 2022 com os primeiros 9 meses de 2023. Passou EBITDA ajustado aqui, a margem passou de 7,1 para 6,8%, uma perda aí de 0,3 pontos percentuais, ou menos 4,1%. Margem bruta, 16,1%, estável, né? 16,1 para 16,1%, sem variação aí, basicamente. E a margem líquida de 2,1 para 0,9%. Muita perda de margem líquida, isso explica aí a queda do valor das ações ao longo do ano, ao longo dos 12 meses, isso realmente explica. Muito sério, queda de margem líquida, especificamente. Passou aí, teve uma variação negativa, né? De 1,3 pontos percentuais ou menos 59,3%. Mas parece que agora está estabilizando aqui. Então vamos ver se isso vai sinalizar uma recuperação, né? De acordo com a base trimestral ali. Já em relação aos números, a receita líquida passou de 38 bi para 48. Ganha aí de 9,5 bi, receita líquida, 19 meses, variação dos nove meses. Um aumento de 24,7%. Lucro bruto de 6,2 para 7,7. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe seu like, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Obrigado. Um ganho aqui de 1,5 bi no lucro bruto ou 24,5%. Ebitda ajustado, 2,7 bi para 3,2, ganho de 5,35 mil, aumento de 19,5%. E o lucro líquido de 814 mil para 413, uma grande queda aí, né? A gente observa aí, você vê a redução da margem, né? A margem líquida e você vê a redução do lucro líquido. Uma perda aí de 401 mil ao longo aí do período, né? 9 meses e 22 com 9 meses e 23, uma grande perda de 49,3%. Variação negativa aí. Já o lucro por ação no 3T23 foi positivo em 14 centavos. Últimos 12 meses, lucro por ação, 61 centavos. E o valor da ação, em consideração aqui, 10 reais e 96 centavos. E o PL, nos últimos 12 meses, está em 18,09, né? Eu costumo dizer que eu gosto, acho interessante um PL abaixo de 10. Então, fica um pouco mais difícil, né? Para uma empresa, o valor da ação crescer, quando o PL está elevado e a empresa está tendo dificuldades aí com os lucros, né? Novamente, um ponto positivo ali na receita, que aumentou. Porém, os lucros ainda tem que ter uma recuperação nos lucros, né? E o PL aí, talvez, enfim, né? Se vai baixar ou não, para um PL ficar aí abaixo de 10 ou próximo dos 10, o valor da ação teria que ficar aqui em torno de 5 reais, ok? 5, 6 reais. Mas, atualmente, está em 18,09, com a ação valendo 10,96. Bom, PVP aqui, 3,42, valor patrimonial por ação, 3,20. Preço por valor patrimonial, valor patrimonial por ação. 3,20 se indica que a ação pode, pode estar um pouco cara, né? Porque você está pagando aqui 10,96 por algo que, de acordo com o valor patrimonial, vale 3,20. A gente está pagando aí mais de três vezes mais o valor. Número de ações no 2T23, teve uma leve variação aqui para o 3T23. Valor de mercado, 14 bi. Dividend yield de uns 12 meses, 0,8%. Pouco dividendos aí, pouquinho. E resultado financeiro líquido ficou negativo, menos 7,637 mil, o que, obviamente, impacta o lucro líquido, né? O resultado financeiro líquido negativo aqui está subtraindo do lucro líquido, né? Com a taxa de juros elevada e selic elevadíssima. Enfim, tudo isso complica bastante, né? Então, é isso que eu tenho para falar em relação ao açaí. Se você gostar, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a você e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí